O que é a benção? Meus amigos e minhas amigas, lavado seja Jesus Cristo que nos ama. Debruçando-nos sobre o convente do Catecismo da Igreja Católica, estamos na quarta parte, que trata da oração, as várias formas de oração. Claro, a oração, modelo para nós, é sempre o Pai Nosso. Mas dentro da oração, há uma questão sobre as bençãos e a pergunta do número 551 diz assim, o que é a benção? E a benção é a resposta aos dons de Deus. Deus que nos abençoa com os seus dons. E a nossa natureza, a nossa resposta é, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós nos sentimos agraciados e voltados para Ele. Com toda a expressão que podemos, ali é melhor, com toda a expressão que pudermos com o nosso louvor. Então, abençoar é responder ao dom de Deus. E responder a um ato gratuito, responder com um louvor. Nós respondemos ao Onipotente que primeiramente nos abençoa e nos enche de dons. E toda a iniciativa da graça de Deus é sempre Ele que nos ama primeiro, Ele que em primeiro lugar manifestou a nós a sua bondade, Ele que em primeiro lugar manifestou a sua misericórdia, todo o seu carinho por nós. E a benção é uma resposta disso. Quando um bispo abençoa, quando um padre abençoa, quando um diácono abençoa, falando desta benção oficial da igreja, ou quando um pai abençoa seu filho, ou também quando o padrinho abençoa seu afiliado. Vejam, o que a gente diz? Deus o abençoe. Quer dizer, Deus cede as graças que Ele quer derramar sobre os seus filhos e filhas. Então, uma benção, na verdade, é uma homenagem ao Senhor. E eu estou dizendo que eu gostaria de ter, de te dar muita riqueza, muito dom, muito presente. Tudo aquilo que você precisa. Mas eu não tenho nada, mas eu sei quem tem. E eu vou pedir a Ele para que abençoe você. Imaginem a benção, a benção do Pai. Imaginem que grande benção. A benção do Filho e a benção do Espírito Santo, quer dizer, é a Santíssima Trindade, que eu estou invocando para dar a esta pessoa concreta, para dar a esta comunidade aquilo que eu sei que é de melhor para a comunidade. Por isso, quanto mais aberto estiver o coração de alguém para receber uma benção, mais ela será agradável, mais ela será agraciada. Mas agora, não se esqueça que toda benção é importante. Mas a benção litúrgica, dentro de uma celebração, dentro de uma missa, dentro de outro sacramento, tem um valor especialíssimo. Por isso, quando a missa estiver terminando, quando o celebrante estiver para dar a benção, pense naquelas pessoas, pense naquelas pessoas que querem também receber a benção. Entenda? Aquela benção, se você é pai ou é mãe, para os seus filhos, para quem trabalha com doentes, para os seus doentes, se é você um prefeito municipal, para os seus munícipes, se você é uma professora para os seus alunos, e se você é agricultor para as suas labores e suas criações. Então, quer dizer, peça ao Senhor, que aqueles dons que Ele quer te dar, aqueles dons que Ele quer dar a você, sejam dados generosamente para aquelas pessoas que você traz no coração, ou que você sabe que são pessoas muito necessitadas. E mais, ensine o seu filho, ensine a sua filha, a pedir a benção para você, a pedir a benção para o seu padrinho ou madrinha. Por quê? Porque se você recebeu um poder para o seu filho, se você recebeu um poder, e tem esse poder, de abençoá-lo de forma especial, se alguém representa a comunidade como padrinho ou como madrinha daquela comunidade, na vida do afiliado, ou na vida do batizando, tem também um poder especial para abençoar. Vejam, e da minha parte, como diácono, quero abençoá-los, invocando sobre vocês todos as mais ricas graças do Senhor. Para isso, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma de divindade, do Vosso e Notíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Para isso, recebam a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus. E aí Amém.